Fala, galera do quinto ano! Estamos de volta com mais um vídeo com algumas explicações. Só que, dessa vez, esse vídeo vai ser um pouquinho menor, não vai ser uma aula de revisão completa. A gente não vai acompanhar o vídeo da professora como do capítulo 1. Porém, eu vou deixar o link para vocês assistirem o vídeo dessa professora, para vocês assistirem a vídeo-aula de revisão do capítulo 2. Então, esse vídeo aqui vai ser só para a gente entender como vai ser o material de revisão do capítulo 2. Tá legal? Deixa eu mostrar para vocês. Estamos aqui no capítulo 2, conteúdo que nós já aprendemos, e eu tenho aqui o nosso material de revisão. Vocês já devem ter acesso ao nosso material de revisão, que ele é bem tranquilo. No nosso material de revisão, a gente tem assim, logo de início, ó. Revisão capítulo 2, Água para que te quero. É o nosso capítulo 2 aqui. Aí, vamos lá. Assista a revisão de 11 minutos do capítulo 2, que vai estar nesse link. Esse link, se eu clicar nele, ó, deixa eu entrar nele aqui, ele vai mandar direto para a revisão do quinto ano com aquela professora. Só que quem não conseguir, também é fácil. Você vai entrar no seu portal SAIS. Assim que você entrar no seu portal SAIS, você vai vir aqui, ó, em soluções digitais. Soluções digitais, SAIS TV. No SAIS TV, tem como você colocar, você vai aparecer para vocês, a sala de aula de ciências do quinto ano, e você vai clicar. Na sala de aula de ciências, ó, esse vídeo 1, a gente já assistiu, que foi aquela revisão do capítulo 1. E nesse capítulo 2, a gente vai ver essa revisão. Só que, em vez de a gente assistir juntos dessa vez, como esse capítulo 2 é tranquilo, é, eu tenho, vocês vão assistir no caso, tá? Vocês vão assistir em casa, o vídeo é pequenininho, ó, vamos ver só um pedacinho, ó. O vídeo, ele é pequenininho, repara. E aí, tudo bem com você? A mesma professora. Nossa, eu tô com muita sede. Aí, vocês vão assistir esse vídeo de 11 minutinhos, ele é pequenininho, tá? E logo depois, junto com o livro, né? Agora, não vai precisar mais ter o nosso livro online. Você agora, provavelmente, vai pegar, deve ter pego o livro na escola. Quem conseguiu pegar, pegou. Quem não conseguiu, tem ainda o nosso livro online, tá? E você vai acompanhar, vai assistir a videoaula, vai, opa, vai olhar na nossa revisão e acompanhar a nossa revisão também depois, ó. Ó, a importância da água para a vida. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui. A importância da água para a vida. Releia as páginas 30 e 31. Aqui, na página 30, você verá que a quantidade de água no corpo varia de órgão para órgão. Quer ver, quando a gente vai lá na página 30, a gente consegue analisar, ó. Na página 30, aqui embaixo, no cantinho, ó. Aí, você vai analisar a quantidade de água por órgão. Você vai reler isso novamente. E, na página 31, olha o que ele fala. Você verá que a quantidade de água total no corpo varia conforme a idade. Aí, se você analisar a quantidade de água no corpo, ele vai variar conforme a idade. Ok? Olha, eu pedi até para vocês circularem, se vocês estão com o livro de vocês, eu pedi para vocês circularem qual seria a porcentagem de água na idade de vocês. Que está aqui, ó. De 65 a 70% de água. Tá legal? É, só vamos continuar aqui. Logo depois, a gente viu também sobre a estação de tratamento de esgoto e a estação de tratamento de água. Você vai, mas só uma observação aqui, ó. Na página 31, tem uma outra coisa para vocês analisarem. Então, vocês leiam. Mas, isso aqui é fácil. Lembra dessa imagem que eu usei aqui? Estação de tratamento de esgoto e estação de tratamento de água. Aqui está a explicação simples das duas diferenças. Lembra que a gente viu até o vídeo da estação de tratamento de esgoto. Lá naquele... Qual o nome daquele canal? Vocês devem me ajudar a lembrar. Esqueci aquele canal. Eu esqueci o nome do canal. Eu vou lembrar. Só daqui a pouco eu lembro. Calma aí. Lembrei. Eu dei... Vocês nem devem ter reparado. Nem percebeu. Mas eu dei uma pausa. Eu dei um pause aqui no vídeo. E fui lembrar aqui qual era o nome do canal. É esse canal aqui, ó. Manual do Mundo. E a gente não viu o tratamento de esgoto, não. A gente viu o tratamento de água. A gente assistiu esse vídeo de sete minutos em sala de aula. Mas se você quiser, assiste novamente aqui em casa sobre a estação de tratamento de água. Eu vou deixar o link nesse vídeo aqui. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar o link que vai direto para o Manual do Mundo. Tá legal? Direto para esse vídeo aqui. Vou deixar assim que gravar esse vídeo aqui eu vou colocar. Tá bom? Então, temos a diferença da estação de tratamento de esgoto e a estação de tratamento de água. Vocês vão dar uma analisada. Mas só para vocês perceberem que, ó, a estação de tratamento de esgoto, ela sai das cidades... Deixa eu aumentar o zoom. Ela sai das cidades e vai para os rios. E a água não se torna potável. E a estação de tratamento de água, a água vem dos rios e vai para as cidades. E ela se torna potável, essa água. E é justamente nesse vídeo que ele mostra cada etapa da estação de tratamento de água. Essas etapas a gente pode ver também no nosso livro. Deixa eu avançar um pouquinho aqui mais para frente. Calma aí. Aqui. A gente pode ver aqui no nosso livro a estação de tratamento de água também. Tá legal? Eu passei algumas páginas porque nessas outras páginas vão ser abordadas nas perguntas que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Na verdade, eu vou mostrar agora, né? Aí vocês vão responder. A primeira pergunta. Analise a página 33 e explique três benefícios que temos com uma boa hidratação. Aí vocês vão na página 33 e vão analisar. Tá bem tranquilo. Na página 30, 31, 32... Aqui, 33. Vocês vão analisar essa página aqui e vão explicar. Observando as páginas 35 a 37, além do uso doméstico citado na página 39, temos mais três diferentes formas de se utilizar a água. Escolha uma forma e explique em apenas duas linhas. Aí, como assim? Aí tá, eu botei uma observação aqui, ó. Você fará apenas uma explicação simples sobre esse tipo de uso da água. Se você analisar essas páginas que foram citadas, tá falando aqui do uso da água na agricultura. Deixa eu aumentar aqui. O uso da água na agricultura. O uso da água na indústria. O uso da água na produção de energia. São três tipos, além desse aqui, ó. Do uso doméstico dessa página 39. Esses três tipos, você vai escolher um, tá vendo que é um texto? Você vai escolher um e vai explicar sobre um deles em apenas duas linhas. Então, você vai ter que ter uma resposta bem simples, curta e organizada, tá? Elabore uma resposta bem bonita e coloque na sua atividade, ok? Número três. Qual é a diferença entre uma estação de tratamento de água e a estação de tratamento de goto? Acabamos de falar, temos na nossa revisão, mas se você quiser colocar a sua própria resposta ou pesquisar, você pode fazer isso também, tá? E a número cinco. A água é muito importante, tanto para nós, seres humanos, quanto para os outros animais. Animais e plantas existentes na Terra. Observe as imagens a seguir e cite uma adaptação evolutiva que permitiu compensar a falta de água. A isso, como vocês têm o seu material agora, agora que vocês têm o caderno de vocês, no caderno de vocês a gente colocou algumas adaptações evolutivas dos cactos, algumas adaptações evolutivas dos camelos, para compensar a falta de água, e algumas adaptações do lagarto, que é o diabo espinhoso. Lembra que a gente viu o vídeo deles? O vídeo desse lagarto em sala de aula? Então, no material de vocês, no caderno, tem vários, tem três de cada, mais ou menos, só que você só vai escolher um, tá? Por exemplo, vou dar o exemplo do camelo. Vamos falar do camelo. O camelo, ele pode ficar muito tempo sem beber água. E como que ele faz para evitar a perda de água? A gente vê lá em cima, aqui, que nós perdemos água pelo suor. A gente transpira e perde água. Só que o camelo consegue evitar, consegue cessar ou diminuir muito essa transpiração. Então, ele não vai perder água dessa forma. Então, por exemplo, é uma adaptação. Só que aí, como você tem o caderno agora, você vai colocar suas respostas. Lembra como que ele evita a falta de água? O cacto, você vai colocar. Tá bom? Essas foram as nossas atividades. Cinco atividades bem pequenininhas. Então, revisando. Você vai ver a nossa revisão do capítulo 2, de acordo com as páginas que eu pedi. Você vai assistir o vídeo do SAIS, do capítulo 2. Que é esse vídeo aqui. Cadê? Esse vídeo aqui, do capítulo 2. E vai responder as atividades. Tá. Mas quando que é para entregar essas atividades? As atividades vão ter o prazo até sexta-feira. Então, vocês podem me enviar essa revisão do capítulo 2 até sexta-feira. Ok? Gente, nossa aula vai terminar por aqui. Eu não expliquei toda a revisão para vocês, porque nesse capítulo 2 eu vi que vocês podem assistir aquele vídeo. e está muito explicadinho. Tá bom? O Tio Alan também, não sei se vocês estão reparando, o Tio Alan está muito rouco. E eu não consigo ficar falando por muito tempo. Tá legal? Então, vocês vão... Mas só que está tudo bem explicadinho. Vocês viram, né? Assista o vídeo, de novo, da estação de tratamento de água. Dê uma análise nessa revisão do capítulo 2. E faça os exercícios. Tá bom? Também assista essa revisãozinha de 11 minutinhos. Tá legal? Na próxima aula, a gente vai vir corrigindo... Olha o que eu vou falar. Preste atenção. O Tio Alan vai vir corrigindo a revisão do capítulo 2 e a revisão do capítulo 1 antes da gente continuar o nosso capítulo 3. Porque o nosso capítulo 3... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar lá na frente no capítulo 3. Cadê? Aqui. No capítulo 3. Aqui no capítulo 3, a gente falou só essa parte inicial aqui. A gente deu uma relembrada. Porque a gente viu isso no quarto ano também, né? Te deu uma relembrada nos estados físicos. A gente viu um vídeo de como a gente faz o gelo seco. Vamos relembrar isso de novo numa próxima aula depois da revisão. E paramos aqui. A gente ficou essa atividade para casa. Mas essa parte aqui do ciclo da água, dos rios voadores e essa parte das propriedades da água, a gente não falou ainda. Então, após o próximo vídeo, que é o vídeo de revisão, a gente vai continuar o nosso capítulo 3. Porque a gente vai ficar aqui por mais um tempinho nas nossas videoaulas. Tá legal? Então, faça essa atividade do capítulo 2 e até a nossa próxima aula. Tá bom? Um beijão para vocês. Um abraço. Deixa eu voltar aqui. Só lembrando aqui. Tá vendo o Para Relembrar do capítulo 2? No final de tudo, dá uma lidinha. Não esquece do que eu sempre falo para vocês do Para Relembrar. Tá bom, gente? Então, um beijão, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.